E aí pessoal, hoje, mais uma vez, esses caras que hoje comandam o nosso país, mais especificamente os deputados federais do nosso país, envergonham a nação brasileira. 70% de um campo de 5 bilhões de barris de petróleo foi entregue. Ou seja, aquela gasolina que está cara já para você hoje, ela vai ficar mais cara ainda. Eles estão tirando o petróleo da Petrobras, que hoje é quem explora o petróleo e quem tem a mínima condição de subsidiar os combustíveis na hora que o brasileiro precisar. Essa política de peso que o seu Pedro Parentes adotou, ela está continuando com o Ivan Valente. E hoje, com a tomada de decisão dos deputados que aprovaram um projeto na Câmara de Deputados em medida de emergência, esse é o mais absurdo. Emergência para o nosso povo é educação, é reduzir os impostos, é saúde, é uma vida digna, é gerar emprego e não tirar direito da Petrobras de explorar petróleo. Eles estão acabando com a Petrobras. Eu vou explicar com mais detalhe. Essas privatizações que a gente já vem denunciando, elas continuam em andamento com a atual presidente da Petrobras, Ivan Valente, mas esse projeto especificamente, ele traz, onde 5 bilhões de barris de petróleo, que a Petrobras já tinha garantido na seção onerosa, agora simplesmente os caras querem. Eles fizeram um projeto na Câmara de Deputados que vai para o Senado Federal, onde tira 70% dos direitos da Petrobras de explorar esse petróleo. E aí, quando ele tira 70% de 5 bilhões, sabe o que isso representa, pessoal? São 400 bilhões de dólares que vai deixar a Petrobras de ter. 400 bilhões de dólares. E para quem que eles querem mandar? Que hoje lá no Congresso Nacional, os nossos amigos petroleiros, outros petroleiros, estavam lá fazendo esse debate com os deputados, e quem estava lá? Era a Shell, a Exxon, a Chevron, todas as empresas de petróleo do mundo. Adivinha quem não estava para defender um direito nosso? Os atuais gestores da Petrobras. Na época de entregar o pré-sal, eles estavam lá. Hoje eles não vão. Eles se acovardam e fazem a entrega junto com esses caras aí do governo do Michel Temer. Então, brasileiro, isso é só um detalhe. Depois que a Petrobras teve e começou a estudar melhor a sessão onerosa, ela viu que tem mais 10 bilhões, 10 bilhões de barris de petróleo naquela sessão onerosa. E simplesmente hoje eles também retiram esses 10 bilhões de barris da Petrobras e vão fazer um novo leilão. Ou seja, o que nós tínhamos como empresa brasileira, que fomos nós que descobrimos, e eu falo nós, somos nós, porque somos nós que pagamos os combustíveis, somos nós que consumimos a Petrobras, e a Petrobras é do povo brasileiro, esses caras simplesmente se vendem, como a gente viu já várias vezes, é a única justificativa que tem, pelas malas de dinheiro, só pode ser isso. Porque minimamente, se eles fossem nacionalistas e defendessem a Petrobras forte para o povo brasileiro, eles não teriam coragem, eles teriam vergonha de fazer isso. Mas eles não têm vergonha. Eles fazem isso sem pensar em você, dona de casa, que hoje paga um gás de cozinha a quase 100 reais, sem pensar em você, brasileiro, brasileira, que hoje paga 5 reais um litro da gasolina, sem pensar em você, brasileiro, brasileira, caminhoneiro, que hoje paga um absurdo nesse valor do diesel. E o próprio Temer já está descumprindo o que ele combinou com os caminhoneiros. Por isso que a gente declara que, mais uma vez, o nosso apoio é que os caminhoneiros voltem à greve. Os petroleiros continuam firmes, estão construindo sua grande greve, e a qualquer momento, a gente vai estar vindo, sim, com a greve mais forte do que a gente fez, de 72 horas de advertência, no final do mês passado e no começo desse mês. Eu deixo aqui um abraço para todo mundo. Temos a obrigação de compartilhar esse vídeo e construir um Brasil mais justo, para que todos os brasileiros tenham o direito de se beneficiar pelo petróleo, e não as empresas internacionais e multinacionais como nós temos visto nos últimos tempos com esse governo Temer.